Esta noite um ladrão Deu um tremendo espalque Jogou minha geladeira com um litro de conhaque Ele roubou meu relógio Que fazia o tic tac Roubou a minha navalha Viu fazer o cabanhaque Abriu a minha gaveta Derrotou o almanac O livrinho do bocage A revista do mandraque Roubou o meu paletó Com uma cameta pare Derrotou o cheque Por do que eu ia fazer o saque Roubou meu chapéu cartola Meu colete Que o meu traque Pra fotografar o roubo Levou a minha cota aqui Pelo jeito esse gatuno não é ladrão de araque Na arte da gastronagem é o verdadeiro cargo Quanto eu cheguei em casa Quase me deu um ataque O malandro levou tudo Me deixou A pó de traque Que o meu traque Que o meu traque Que o meu traque Obrigado.